Sábado foi dia D de vacinação contra o sarampo em Salvador. Junto com São Paulo e Rio de Janeiro, a Bahia vem registrando aumento no número de casos da doença. Mas é São Paulo que concentra mais casos. Vamos então até a capital paulista conversar com Ricardo Ferraz. Ricardo, bom dia pra você. Como é que anda a procura pela vacina aí? Bom dia, Renata. Ainda pequena, viu? A partir de hoje, a Secretaria Estadual de Saúde vai começar a vacinar bebês entre 6 e 12 meses de idade. Normalmente, a vacina tríplice viral, que imuniza contra sarampo, cachumbo e rubeula, é aplicada apenas quando a criança completa um ano de idade. Mas a medida foi tomada para reforçar a cobertura diante do surto da doença em São Paulo. Mas atenção, essa dose não será contabilizada no calendário nacional de vacinação da criança. E os pais ainda precisarão levá-la aos postos de saúde para receber a vacina aos 12 meses. Desde o início do ano, já foram registrados mais de 4 mil casos suspeitos de sarampo. Quase mil foram confirmados e 2.600 estão em investigação. Além dos postos de saúde, a campanha de vacinação acontece também em locais de grande circulação, como estações de trens e metrô e terminais de ônibus. Apesar disso, a vacinação ainda está abaixo da meta de quase 4 milhões de pessoas estabelecida pela Secretaria Estadual de Saúde. A campanha termina na próxima sexta-feira. Vamos ver na reportagem de Dimas Soldi. Neste posto de vacinação na Zona Norte de São Paulo, o movimento foi pequeno, apesar do surto de sarampo na capital paulista. O primeiro caso da doença este ano, em São Paulo, foi confirmado em maio. Em três meses, são quase mil. O surto continua em alta. Em 12 dias, o número de casos mais do que dobrou. São Paulo é um polo econômico. A gente recebe gente de todos os países, de outros estados, que trazem o vírus para cá. E, de qualquer forma, a cobertura vacinal é muito baixa. Apesar dessa vacina ser uma vacina oferecida na rotina em todas as unidades de saúde para a população de 1 a 59 anos, a procura é muito pequena. O vírus do sarampo é transmitido pelo contato com uma pessoa infectada, como o da gripe, por exemplo. Só que é mais resistente. Fica vivo por até duas horas no ambiente externo, como num copo ou num telefone. A vacina a protege a partir do 15º dia. A campanha de vacinação é voltada a bebês de 6 a 11 meses que vão tomar a primeira dose. E também jovens de 15 a 29 anos. Essa faixa etária é a que tem mais pessoas com sarampo. Depois eu fico doente, aí é melhor se prevenir. Melhor tomar vacina. A vacinação é a única forma de ficar bem protegido. Fiquei sabendo que tinha que tomar. E eu nunca tomei. 45 anos é a primeira vez que tomou a vacina de sarampo. Prevenir, né? Doença não é bom, né? Então tem que se prevenir delas, né?